Gente, é com muito, muito, muito orgulho que eu apresento pra vocês a cerveja de 15 anos do Bar do Céus.com. Não é só o clube, né? O clube tá fazendo dois anos e o blog mesmo tá fazendo 15 anos. Desde 2006. Hoje o blog de cerveja mais antigo ainda em atividade no Brasil. E a gente resolveu fazer essa cerveja pra comemorar, né? É uma das cervejas que a gente pretende fazer mais. E a gente tem aqui uma deliciosa American Witch Beer. O nome dessa cerveja é Estados Unidos 1980 American Witch. Que é a data em que esses estilos europeus começam a ser transformados nos Estados Unidos em estilos tipicamente americanos, né? E a American Witch é uma receita baseada numa Weizenbira alemã. Só que uma fermentação neutra, né? Ela não tem banana e cravo. E tem muito lúpulo americano. Então trazendo o aroma, o sabor e um certo amargor pra essa base de trigo neutra. Cerveja feita em parceria com o Moretti aí na cervejaria Moretti. Cara, ele ajudou muito. Ele fez toda a receita. Ele desenhou essa cerveja. E a gente foi conversando muito, trocando muita ideia. Ele me deixou sempre a par de todo o processo. E a gente conseguiu um resultado fantástico com ela. 5% de álcool. Latão de 473 pra gente se esbaldar. E tá, ó. Deliciosa. Eu provei ela no tanque. E é a primeira vez que eu vou provar ela aqui. Finalizadíssima. Hum! Oh, delícia! Eu não vou servir ele inteiro, mas vou deixar bem bonito aqui pra vocês verem. Pra que a gente possa fazer a degustação. Então olha só. A gente tem aqui uma cerveja de uma cor amarela. Um do dourado. Uma cerveja turva. Com uma espuma lindíssima. Dá pra comer entre colher essa espuma aqui. Bem uniforme. Bolhas pequenas. Super persistente. Ah, que aromas deliciosos. Aroma que vai lembrar um maracujá. Vai lembrar toranja. Um pouco de laranja. Um leve tropical aqui. Puxando talvez pra uma fruta amarela. Um pêssego. Um damasco. Um leve floral também aqui. Bem delicado. É mais suave do que o resinoso. Tá delicioso. O aroma tá bem, bem evidente. Bem gostoso. Bem fresco. Como a gente espera pra tomar uma cerveja refrescante dessa. Saúde! Amargor delicado, limpo, gostoso. Uma intensidade médio-baixa. A base de trigo aparece bem. Tem um suave doçor residual bem pequenininho. Ela não chega a ser extremamente seca, mas tá super refrescante. A base de trigo aparece bem. Tava no aroma em segundo plano. Aparece essa coisa da massa de pão. Do miolo de pão bem definido. Na boca também vem esses aromas do lucro, né? O sabor de maracujá. O sabor floral. A toranja tá aqui. O pêssego. Um leve resinozinho também vai aparecer. Com um corpo aqui que é um corpo médio-baixo. Bem carbonatadinha. Tá gostosa, tá leve, tá refrescante. Não empapuça. Um amargor persistente em nível leve. Muito, muito gostoso. Muito fácil de beber. Quer saber? Eu não vou mais pôr no clube, não. Ou cancela a filmagem aí. Não vou mais, não. Eu vou guardar tudo pra mim. Tudo pra mim. Gente, se a cerveja tá no clubibardocels.com desse mês. Também vai ser vendida a parte. Então, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de ter essa cerveja e degustar um grande exemplar de American Meat Beer desse estilo tão gostoso. Cerveja feita com Mosaic Spectrum Citra, né? O Aida Rogênio, né? Que vai trazer um pouquinho aqui de berries, um pouquinho de morango aqui pra essa cerveja. E tá uma delícia. Eu espero, sinceramente, que vocês gostem. Valeu? Obrigado a todos vocês por esses dois anos de clube, por esses 15 anos de blog. E espero que vocês adorem essa cerveja, que eu adorei. Tchau.